Nesta sexta-feira, dia 18, eu trago a partir de agora, aqui em Nanajoás, as informações policiais. Destaque de hoje, homem é preso depois de se masturbar e mostrar o órgão genital a duas mulheres. Maqui a pouco detalhes deste fato. Começo falando lá de Prudentópolis, onde um vereador eleito e um empresário dono de um posto de combustíveis foram denunciados ao Ministério Público por meio da promotoria eleitoral da 30ª Zona Eleitoral que ajuizou a ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico com representação por captação ilícita de votos. Foi apurado que os dois estão envolvidos em um esquema de compra de votos com uso de vales combustíveis. O candidato que foi eleito teria fornecido pelo menos a 27 eleitores um vale para abastecimento de 10 litros de combustíveis a serem retirados no posto do empresário denunciado. Isto seria em troca de que eles teriam que colocar adesivos de campanha do candidato em seus carros, além dele ter fornecido medicamentos a uma eleitora em troca da promessa de voto. Os nomes dos dois não foram divulgados. Em Inácio Martins, moradores de duas residências se ausentaram de suas casas, momento que pessoas adentraram nelas e de lá levaram videogame, micro-ondas, mantimentos, motosserra, 08 Steel, um laço em couro de 22 metros e ainda oito tentos em couro. Panca Materiais de Construção há 30 anos atendendo você, na rua Trajano Grácia 871 em Irati. Lá o atendimento e produtos são de qualidade para quem vai construir, reformar ou pintar o seu imóvel e tem muito mais lá, porque é completo do pisoteto. O telefone é o 3422-2000, WhatsApp 998452000, Panca Materiais de Construção. Em Irati, a Polícia Militar atendeu ontem a duas situações de furto. Uma na Avenida João Estoclos, a janela dos fundos de um estabelecimento foi arrombada e de lá levaram duas máquinas fotográficas, além de danificarem a cerca externa do imóvel e a grade da janela. Na rua Ladislau Brizuti, da garagem que fica nos fundos de uma residência, levaram uma bicicleta monarca e barra circular na cor vermelha. Para encerrar, vou falar do homem que estava se masturbando e mostrando órgão genital para duas mulheres. Este fato aconteceu em Prudentópolis ontem à noite. Uma mulher relatou que estava se encaminhando para sua casa, quando percebeu um veículo vindo em sua direção em baixa velocidade. No momento que ela olhou para o interior do carro, viu um rapaz se masturbando e mostrando seu órgão genital a ela. A mesma conseguiu anotar a placa do carro, correu para dentro da casa quando avisou seu marido. Onde juntos foram até a 4ª companhia para registrar o fato em boletim. Não demorou muito e entrou em contato com a Polícia Militar outra mulher relatando que estava andando na rua 7 de setembro quando um veículo montando a branco acompanhou os passos dela e o seu condutor chamou. Ô moça, quando ela olhou, viu ele se masturbando e também mostrou a ela o órgão genital. A mulher apressou seus passos, continuou ele indo atrás dela. Foi quando a mulher anotou a placa do carro. Era o mesmo. Às 10 da noite, o rapaz dono da Montana se apresentou na sede da Polícia Militar e assumiu os atos. Sabe o que ele disse? Ele disse que teria feito isso porque o mesmo e seus amigos teriam ido até uma boate. E para que eles, amigos, não contassem a sua namorada, ele fez um acordo com eles, onde tinha que abordar as mulheres na rua e gravar um vídeo para depois mostrar a eles. O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Prudentópolis. Era o que tínhamos as informações policiais para esta sexta-feira.